A Organização Democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais de acordo com o princípio da descentralização. Os órgãos representativos da freguesia são a Assembleia de Freguesia, órgão deliberativo, e a Junta de Freguesia, órgão executivo. Os órgãos representativos dos municípios são a Assembleia Municipal, órgão deliberativo, e a Câmara Municipal, órgão executivo. Embora estejam previstas na Constituição, atualmente não há regiões administrativas em Portugal. Não perca o próximo vídeo sobre as regiões autónomas.